E aí galera, quem tá falando é o Mestre Bushido, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um farming diferente aqui, pra ensinar a galera que quem tem uma pequena aí, que dá pra fazer muito dinheiro, né, de uma forma rápida aí pra vocês, como Avenger, HomeCutters, até mesmo uma C2 aí, né, que é uma nova de cargo aí. Então hoje eu vou mostrar pra vocês, em menos de uma hora aí, quanto que eu vou fazer em dinheiro, tá? Então, o melhor lugar pra fazer em dinheiro é aqui em Microtech. Ah, mas por que Bushido, é Microtech? Microtech tem umas quests chamada Monitor. Detect Monitor. Essas quests aqui. Essas quests aqui, você vai fazer todas elas. Inclusive, essa Segurity também é bom fazer. Por quê? É uma quest que praticamente ela se faz sozinha, né, pra você ter essa vantagem. Vai pegando as quests, vai listando elas aqui. Ó, você pode ver que cada uma é 20 mil, mas você vai fazer bem rápido. Então eu vou selecionar essa outra também, que chama Couch Arms. Todas as naves que forem piratas, agressivas pra você, que tiver crime status, você vai ganhar uma grana em cima disso aí, de 500 a 1.000. Então eu peguei as três aqui, vou pegar a primeira Monitor, vou deixar essa aqui por último. Agora vamos pegar a Aurora que eu fitei. Aqui, inclusive, aqui tem arma, tudo pra Aurora que você precisar, tá tudo aqui, né. Você consegue se enrolar bem. Então eu vou agilizar o vídeo. Não sei se vocês sempre vão pular, essa missão sempre tá no Co-Array, né. Que é o satélite que faz o monitoramento de Hurston. Chegando aqui, você vai apertar o Tab e vai começar a dar pulso. Vou localizar. Ó, eu já localizei um. Eu tenho que destruir três monitores. São ilegais. Eu tenho que destruir três monitores. Uma vire. Eu tenho algum tipo de нем ando. Eu não estou em casa. Nós estamos em casa. Eu tenho que destruir um. Do Northeast. Um... Premio, oxenante. Não estou em conta. O que é isso? 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 O que é isso?